Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está vendo esse vídeo Eu vou mostrar para vocês esse aparelho aqui, o aparelho é o GlobalSat GE120 Está funcionando bem, eu desconectei todos os cabos e está funcionando bem Vou mostrar para vocês como é que são as funcionalidades desse aparelho Aqui em Power é o botão, a luz vermelha onde significa que está ligado na tomada Já a luz verde significa que é o sinal que está funcionando Aqui é sensor de números de hora e de número do canal Aqui é o liga e desliga Aqui esses dois últimos é para ir e voltar Esses dois botões é de mudar o canal Esses dois últimos botões Aqui nessa parte central é o cabo USB Porta USB para colocar o pen drive ou HD externo ou também o Aquela antena Wi-Fi que veio nesse aparelho Aqui são os dois cabos Eu uso esse TURN1 para o uso de IKS e o TURN2 para SKS Se tiver segunda antena Se tiver dois cabos e uma mesma antena pode usar também Aqui cabo USB também Outro porto USB que eu uso também para pen drive Para HD externo ou também para a antena Wi-Fi Vou mostrar aqui para vocês a antena Wi-Fi que veio aqui Essa antena Wi-Fi Antena Wi-Fi Aqui, desse lado aqui, não sei o que significa Essa aqui é a entrada para HDMI Mas na minha televisão é de turbo antiga e não tem entrada HDMI Essa aqui é a porta de RCA, de PCA, que eu tenho a porta 3 em 1, AV, de RCA, cabos amarelo, branco, que são amarelo, que é o de vídeo e o branco vermelho que é de áudio Esse daqui é para entrada de internet Esse daqui é para entrada de internet Esse daqui é fonte de energia para usar E essa é a entrada de fonte de energia Esse aparelho é muito... E essa parte aqui, ó Nessa coisa aqui, ó Você pode colocar, comprar um cabo AV especial 3 em 1 No camelô ou numa loja de eletrônicos Por R$25,00 em qualquer lugar, numa loja de eletrônicos Bem, esse é o vídeo Esse é o aparelho que eu comprei Que nós compramos em novembro do ano passado Um site chamado Companhia do Dego Se você quer comprar ainda esse aparelho, esse aparelho é pequeno Bem pequeno, mas é muito bom, levinho Bem levinho E você pode assistir a programação Valeu pessoal do YouTube e até a próxima Obrigado 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 Obrigado